salve galera tudo bom com vocês começando mais um vídeo sem samara mara no último vídeo pedimos pra vocês deixarem nos comentários se devíamos ou não devíamos continuar com as duas a maioria quer que continue então a meta desse vídeo são mil e quinhentos likes será que conseguimos será que não vamos ver depende de vocês se não eu vou ficar tão triste eu não vou aparecer em mais vídeos se você chegou agora se inscreva no canal tem favorita comenta e compartilhe em compartilhe com todos os seus amigos e familiares senão neto pipoca a meto mesmo e não se esqueça de não seguir nossas redes sociais os links estão na descrição corre lá e pra você que quer arte igual do nosso canal aqui ó tá vendo tá aí na descrição elvis volpato e se você quer um descontinho vai lá fala com ele fala que vem do casal américa que ele vai dar um descontar isso pra vocês demorou e fique confitinho negre escam aí eu adoro negre escam salve rapaziada começando mais um dia e hoje nós vamos comer purê de batata carne moída e salada eu fiz a vez a carne gente isso é um milagre e temperei a salada olha isso eu sempre tempera salada melhor que você desculpa hoje o vídeo já tá opado programado pra amanhã né que amanhã é terça nós vamos selecionar as perguntas para gravar o próximo se a responde não sei não você vai fazer tudo sozinho tá bom agora serão as perguntas para você e a gente não tem certeza nem se vai sair semana que vem porque não sei se o eles já voltou lá de brasília que ele foi para brasília uma viagem lá mas isso aí tomara que dê certo passar em segunda-feira a gente mata ele ele se mata cara é uma brincadeira ele tem que tirar férias mas estava editando um monte de vídeo pra gente pra empresas até lá da cidade livre eu acho prefeitura não lembro direito é e ele tem um canal dela e ele tem que estudar exatamente muito coisa pra fazer e acho que ele tirou férias foi lá pra brasília com uma galera ele precisa não eu criei um uma gangue no gta do sear meto pipoca quem quiser jogar no ps3 comigo deixa nos comentários que aí eu solto o link aí do da gangue pra vocês e às vezes eu uso a conta dela e eu jogo um pouquinho mentira isso não é mentira você joga no modo história baby sim você não joga no modo online eu tento é porque ela tá jogando e ela vai devagar aí os caras vão lá e trrrr nela e ela morre morre não dá nem tempo de ela brincar é verdade aí ela brinca um pouquinho eu não gosto de jogar muito sério online eu tipo eu prefiro dirigir e tipo deixa muito de outra coisa muito obrigado aí a todos que deixaram lá que aí no último vídeo bater uma marca dos mil likes de verdade a gente vai tentar não pedir mas se vocês querem que nem eu falei no último vídeo que vai sair terça agora se vocês quiserem que a gente continue com as metas a gente vai continuar e ontem o wwpp foi incrível velho undertaker voltou e eu acho que agora de vez porque tá ligado né eu fiquei assim não foi mentira eu falei mentira tipo é quem não sabe onde tem que já tá com problema de saúde já é a última luta dele do do wrestlemania quem assiste aí né não sei quem assiste foi durou que 15 minutos de luta ou menos foi muito rápido a presença dele e ontem russa meu deus é fantástico e estão dizendo que amanhã hoje ele vai estar no rol e provavelmente vai lutar o samuel é provavelmente levantar outro preview então podemos esperar mais aparições aí do do fake já selecionou umas perguntinhas não mostrando pra vocês porque é surpresa né são perguntas excelentes se sair na segunda ingressada na segunda-feira vocês vão ver ficou show de bola as perguntas nós vamos gravar talvez amanhã ou quarta-feira depende muito que a ave amanhã tem tem médico médica 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 é médico médica médica é médico médica tudo mesmo é uma médica um médico enfim gente agora eu vou entrar aqui como falar com meu pai no site depois a gente vai jogar um pouco de dinheiro e minha mãe também sim não de fato eu vou falar conservar e se ele quiser dar um recadinho eu vou por aí pra vocês se ele não quiser aparecer se ele não quiser aparecer por causa de privacidade eu vou deixar quieto e não vou colocar tá bom a gente está aqui conversando com meu pai a ele quer que agradecer a vocês pelas mensagens ele quer tá muito agradecido pelas mensagens de vocês ele não conseguiu ler todas porque foram muitas e também minha mãe tá com problema no aplicativo dela lá do youtube ela não consegue mostrar para o meu pai todas as perguntas eu li algumas para ele agora aqui agora vou mostrar para vocês ele ele vai dar a mensagem para vocês ok obrigado por todo mundo está aí conosco e pelo canal do meu filho agradeço muito pela essa mensagem que vocês mandaram para nós eu vou fazer uma cirurgia ao coração vou trocar uma válvula porta então uma coisa meio complicada mas eu agradeço bastante por vocês colaboraram com a gente que Deus esteja com vocês também comigo também e obrigado por tudo amém senão eu meto pipoca pipoca ah meto mesmo galera foi isso a mensagem do meu pai para vocês espero que vocês tenham gostado ele gostou muito das mensagens e daqui a pouco vamos jogar video game vamos vamos então galera estamos aqui comendo como sempre né e hoje é aquele franguinho que a gente faz no forno que nós gostamos muito das saladinha e macarrão né a lata da casa e vamos depois assistir o raw que a gente não assistiu ontem porque a gente não tem um canal mas você pode assistir depois o canal o canal o canal o 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 feira pra vocês entender mais ou menos a gente deixa aqui o notebook que não funciona para edições mas funciona para a gente ler perguntas e postar os vídeos isso aqui é o nosso pezinho pra a câmera ficar e aqui tem algumas coisas que vocês não podem ver que vocês saberão na segunda feira para que vocês não sabem esse quadro sai toda segunda-feira às sete horas essa segunda não saiu porque o Eliseu teve uma viagem para fazer mas segunda agora sair a civil então não percam que vai ser quando você não está com soma e quando você não está com fome ou seja urso polar tá bom a gente vai gravar aqui acho que depois é ou não sei vamos contar o clima senão vocês vão ver a be jogando um pouquinho de videogame ou vamos assistir um filme não sei tá bom até daqui a pouco galera galera acabamos de gravar o ser responde de um trabalho né que era a gente começou a gente começou a hora por volta de quatro horas e são quase seis e meia trabalho viu gente dá esse apoio fera lá em então segunda-feira não percam vai sair um vídeozinho pra vocês aí não talvez a gente vai assistir um filme ou jogar virtual game ou pra piscina olha que cara de gorda gente olha que carinha de gorda vamos assistir o filme chefe excelente filme gostei muito vai o nome da pessoa que nos indicou na verdade ele indicou dois filmes ele tinha indicado inter estelar e o chap o nome dele é no que é só levar e aos que acho que é isso vai aparecer seu nome aí agora viu só então é rápido mágica de edição e muito obrigado pela indicação a bom eu vou dar quatro pipocas não é porque o filme é ruim é que eu acho que a história é uma história simples de ação mas o que é que eu levei desse filme levei que novamente inveja não leva a lugar nenhum é importante no futuro ter robôs não sei eu sei que está evoluindo muito a tecnologia mas pra mim eu não acho que seja tão importante ter robôs porque os robôs que limpa uma casa é importante mas assim obrigado aí pela mensagem do mensagem e eu acho que como mostrou no filme vocês vão ver através da inveja pode ocorrer problemas e através da ganância pode ocorrer problemas a outra parte que eu achei interessante é sentimental muito o filme um pouquinho sentimental e um pouquinho de drama um pouco de humor mas principalmente essa parte de tipo ganância é muita ganância no filme eu achei um bom filme e o que você achou bem de 0 a 5 pipocas quantas pipocas eu dou 5 eu vou explicar porquê que exageram porque sim o final foi um pouquinho simples eu não vou dar espolhas mas foi um pouquinho um pouquinho simples muito fácil muito tipo resolver tudinho eu não gosto disso mas pra mim a coisa importante em qualquer filme é que o filme me faz pensar e pensar na vida e esse filme me fez pensar o que eu aprendi eu eu aprendi que que não tem como substituir algo em vez de humanos e nossos sentimentos no sujeitos de pensar e cuidar um por outro isso é algo que você não pode criar uma máquina que faz isso eu não acho e em segundo em segundo lugar eu acho que eu não concordo que você pode explicar e saber o que é a nossa consciência e nossa alma é isso vocês vão saber no filme tá bom se eu vi algumas pessoas a dependendo da nota de vocês a gente vai assistir porque tem gente que não assistiu ainda eu dou 5 pipocas eu dou 4 então é isso eu recomendo se você quer pensar muito depois de assistir o filme acho que eu vou passar alguns dias agora pensando nessas coisas vai ficando mais um vídeo por aqui hoje a gente não fez muita coisa gravamos quase o dia todo e agora tiramos uma folguinha pra assistir um filmezinho mas vamos ficando por aqui né com mais um resuminho pra eles falta uma coisa nesse dia dormir não comer não não exatamente então fala logo minha querida chocolate não tem não tinha chocolate nesse dia bom galera vai ficando mais um vídeo por aqui deixa aquele like vamos pôr uma meta aí vamos vamos meta de 1500 likes será que a gente consegue chegar nessa meta por favor muita gente falou pra gente não colocar mas a maioria falou pra gente continuar com as metas porque eles esquecem e dá o like então a meta desse vídeo são 1500 likes ok vamos poupoucar esse like aí hein por favor vai vai só pra você vai trabalhar fui vai irenei me 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 me